Desculpa, ter fim de esta silêncio de metanoterapia Deixa passar o momento, espero que não estás com pressa Pô, descolça, todo rico e ter um rodo de garça Que querem o coronavírus, tanto que desde o chão Parrava, fazia que desistia da pasta das provisões, E somente a gravação, a ordem do palácio De tudo, o mesmo, os caços, desistos, nós Rez a licença, todas as regras, os olhos Os caras caras, os tipos, os caras, os caras, os caras, os caras Juro que o fonteiro, o Deus, o Deus, o Deus Lá, desce o meu, porra, extrai uma porta da maléria E as ex-mobras, dentro do fome, as a mão marcada Não sei, estou acudida, pois, interesse, ter o meu marido Posso ser traturada, até que eu não me encontro Bem, depois, o mal é que eu sei Gato! Perguntar-me, chão, morro gato Totalidade, enfriado Muitas de meus atos Estes texados, é um pecado Gato! Perguntar-me, chão, morro gato O que o arco, o velho O que eu sei Com o arco, o velho Após ter o meu marido Com o arco, a minha fonte Já se tornou, ponteiro Perguntar-me, chão, morro gato E o pelo arco, o meu Deus Carro-me, chão, morro gato E o sangue com o seu coração Sua fonte de sfeira De que eu conto, com as desigues Fonteiro, espere o Canção E esse tipo de antigão É tudo quanto é o meu marido E esse tipo de sangue O que dizem, não me encobrimas Aos eu prasquinas, eu morro pra uma da vida O que dizem, não me encobrimas O que dizem, não me encobrimas Quem não me encobrimas O que dizem, não me encobrimas Tu não me encobrimas Não te confusam, ninguém me despede Pico aceitado, você foi Uma cara louquinha Pois hoje, se não me encobrimam Que eu ponho no meu vídeo Fiquei cago Para o baixo, eu vou por nada Que eu sei que o cara é a minha vida Eu vou por nada Quer um cara, eu vou por nada O que dizem, não me encobrimas Faz um cara, eu vou por nada Não me encobrimas Não me encobrimas O que é isso? O que é isso? O que é isso?